E aí ó, estamos com o Gregor aí hoje, sabadão, acho que é dia 9 né, se não me engano. É hoje é 9. 9 de março, peguei uma boa aqui na alugada, 2,5kg, vamos soltar a bicha velha aí. Boa hein? Epa! Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.